E a Polícia Civil de Araçatuba localizou ontem um adolescente de 15 anos que confessou ter matado um homem de 36 na semana passada na cidade. Os investigadores receberam uma denúncia anônima. O menor alegou que matou Carlos Alberto da Silva depois que ele teria o assediado sexualmente. O adolescente foi ouvido e liberado em seguida. Vamos então relembrar esse caso. O crime foi descoberto somente na manhã da última sexta-feira, dia 21, no bairro Primavera. De acordo com a Polícia Militar, os vizinhos chegaram a ouvir uma discussão entre a vítima e o adolescente. E viram que a porta da casa estava arrombada. Foi então que eles decidiram chamar por ajuda. O homem foi morto com cinco facadas e foi encontrado sentado. As facas usadas no crime também foram apreendidas.